Estamos de volta e olha Vanessa, a sexta-feira foi de muita festa para quem esperou tanto tempo para ouvir ou ler o próprio nome na lista dos novos universitários. A UEPA divulgou os aprovados hoje de manhã. É isso aí, né, Salsi? Olha, os primeiros lugares dos processos seletivos da Universidade Estadual do Pará são, como a gente já imaginava, do curso de Medicina. Agora, depois da festa, atenção aos prazos. As matrículas começam já na semana que vem. Dormir foi algo que os candidatos a uma vaga na Universidade do Estado do Pará definitivamente não conseguiram fazer nesta sexta-feira. A expectativa era para a divulgação do listão dos aprovados da UEPA. Dalva e Paula, mãe e filha, eram só ansiedade. Em disputa, o tão concorrido curso de Medicina. A gente não vai esperar nem ouvir pela rádio, vai ouvir aqui. É, é melhor, né, já saber antes. É, só isso. Tá apreensivo. Muito. E a mamãe também, tá com o coração na mão. Prefiro nem falar nada ainda, vamos aguardar o resultado, né, muito ansiosa. Ansiedade tomando conta de tudo. Tudo, 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 tudo. Esperar o resultado deixa todo mundo apreensivo, do candidato ao logotor de rádio. Pra nós é um prazer estarmos aqui mais um ano com a turma da UEPA, né. O coração fica a mil, tanto quanto os calouros que estão em casa também. Agora eu tô muito nervosa, tô apreensiva demais. Tô na expectativa, né. Enquanto os radialistas se preparavam, o reitor da UEPA fazia o balanço do processo seletivo deste ano. Foram quase 97 mil inscritos concorrendo a pouco mais de 3 mil vagas. O vestibular transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. Nós tivemos 96 mil inscritos, tivemos cerca de 14 mil isenções. E esse ano tivemos novidades como, por exemplo, a própria... Os alunos tiveram acesso à correção da redação, tornando mais transparente o processo e permitindo ao aluno que não concordasse, por exemplo, com a sua correção de notas, que pudesse recorrer. Às 9 horas o listão foi liberado. Em frente à UEPA, a explosão de alegria dos aprovados. Eu não sou! Poxa, eu espero por isso! Lembra da Paula do início da reportagem? Pois é, é a mais nova caloura de medicina. E na festa sobrou até pra equipe de reportagem. Muita felicidade! Poxa, eu não acreditei! Até agora eu não acredito! Ai, sonho! Um sonho realizado? Meu Deus, é um sonho mesmo! Festa de um lado e decepção para quem não foi aprovado. No Prise, o primeiro lugar geral foi Isabela Rodrigues, em Medicina. Muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas desse colégio maravilhoso que me ajudaram o ano inteiro. Me deram livros, me deram apoio, me deram aulas extras, de graça indo por cima. Eu tive todo o apoio possível para garantir esse primeiro lugar todo. Já no Procel, o primeiro da lista foi Breno Gonçalves, também em Medicina. Só felicidade, só felicidade, não cabe em mim. Festa por toda a cidade com os novos calouros da UEPA. E atenção, porque a matrícula já começa na semana que vem. O calendário acadêmico começa agora a partir de 17 de fevereiro, então o prazo para habilitação e matrícula é curto. Até porque esse ano é um ano atípico, por conta dos calendários que tiveram que ser alterados, por conta dos próprios eventos que vão ocorrer no país. Então os candidatos têm que estar atentos para a sua habilitação e matrícula.